O que eu vou apresentar hoje é a parte teórica, filosófica, e sim mais os resultados de um experimento que a gente está realizando envolvendo semântica, crenças e conhecimento. Utilizando eletroencefalografia no laboratório de filosofia experimental e estudos da cognição. Então, em termos bem grosseiros, o que a gente tenta fazer seria, se é possível detectar se a pessoa possui uma crença específica, ou um conjunto de crenças, sem perguntar a ela, sem que ela gere nenhum dado comportamental nos relatos que possui essas crenças ou não, apenas fazendo com que ela leia as sentenças que aludem a essas crenças, e colocando eletroencefalograma em suas cabeças e medindo o sinal. De modo, apenas fazendo uma leitura passiva do texto, seria possível, a partir da informação eletroencefalográfica, inferir os estados mentais, se ela possui crenças ou conhecimentos. Inicialmente, eu achava isso muito complicado, e é complicado porque uma crença particular é quase impossível. Porém, se eu for analisar um conjunto de crenças, de uma certa natureza, eu consigo verificar se a pessoa possui um conhecimento, digamos, parcial, ou graus de conhecimento e ignorância. Eu vou pular toda essa parte mais técnica da leitroencefalografia, e vou falar um pouco só sobre a parte teórica da filosofia da mente, que depois vai fazer sentido quando for falar do experimento. Então, como é que nós inferimos estados mentais, atribuímos uma crença ou conhecimento a outras pessoas? Se nós formos utilizar uma linguagem mais mentalista, nós diríamos que uma crença é a representação de um estado de coisas que o sujeito toma como correspondendo ao mundo, correspondendo a um fato. Conhecimento seria um tipo de crença, que além de possuir a crença, essa crença seria verdadeira. Em termos de leitroencefalografia, eu não vejo nenhuma diferença de resposta se é crença ou conhecimento. Mas isso em uma linguagem mais mentalista. Agora, como é que eu atribuo uma crença a uma pessoa se eu não consigo enxergar isso no cérebro, como é que isso é implementado? Antes, estava sendo falado sobre o Gilbert Ryle, que era um behaviorista, e ele identificava crenças como disposições comportamentais. O indivíduo crê que pê se ele apresenta comportamento, um conjunto de comportamentos de estilo input-output, que são típicos de quem possui essa crença. A crença é definida totalmente no modo comportamental. Por exemplo, acreditar que vai chover, eu atribuo uma pessoa, se eu pergunto a ela, vai chover? Ela responde que sim. Isso seria apenas um padrão input-out, sem nenhuma menção a nada que ocorreria internamente no cérebro. Tanto que o livro do Gilbert Ryle quase não tem a palavra cérebro. Então, a crença, pro-behaviorista, é uma disposição comportamental totalmente definida em termos de dados observáveis. Input e output comportamental. Já o funcionalismo, ele tenta fazer referência a algo que ocorreria internamente no cérebro. Estou utilizando a black box como analogia, que seria que a pessoa tem um estímulo, uma resposta, e tu não sabe o que ocorre lá dentro, apenas cria hipóteses. Pro-funcionalista, ele adiciona algo ao behaviorismo, que é o estado mental, por exemplo, uma crença. Só que em nenhum momento a crença figura na proposição que faz referência à crença. A crença nada mais é do que aquela coisa qualquer que seja, que interage com inputs, outputs e outros estados mentais. Que também são definidos por meio dessa mesma técnica circular. Então, por mais que o funcionalista consiga fazer referência, ele não sabe a que tipo de coisa ele está se referindo. Então, eu poderia atribuir uma crença a alguém, só que em nenhum momento tem uma informação do que ocorre internamente na black box. Então, a minha ideia era, será que é possível apenas apresentando estímulos a uma pessoa, sem que ele me forneça nenhuma informação, mas que faça uma leitura passiva? E se eu colocar eletrodos na sua cabeça, eu conseguiria inferir se ele possui uma crença ou não? Então, é possível pelo menos estar dando certo com nove, dez pessoas aqui da filosofia? Se eu consigo apresentar sentenças, se eu pego, por exemplo, grupos, eu quero saber se uma pessoa possui conhecimento de certos fatos. Então, eu teria que pegar dois grupos de pessoas que eu escolhi. Pessoal da filosofia, graduação e pós-graduação, e pessoal de cursos não relacionados. Então, a minha ideia é medir conhecimento filosófico. Então, filósofos teriam um conhecimento filosófico superior ao de não-filósofos. Então, eu já pressuponho um conhecimento maior num grupo do que no outro. E se os filósofos e os não-filósofos leem frases que fazem referência a crenças que eles possuem? E, para fazer essa leitura, a crença é recrutada de modo preditivo, ao antecipar qual vai ser a palavra seguinte, eu teria o sinal, é meio difícil explicar como é que... Eu não tenho exatamente o sinal da crença, mas eu tenho uma informação que carrega informação acerca de uma crença que está modulando aquele sinal. Então, um exemplo bem simples. Se um filósofo, que sabe quem escreveu o livro Ética Anicômaco, lê palavra por palavra, o livro Ética Anicômaco foi escrito por... Ele espera Aristóteles. Se ele lê Aristóteles, ele tem a sua expectativa semântica satisfeita. Porque ele pensa em Aristóteles. E como é que essa frase está escrita de tal maneira que a pessoa que conhece esse fato vai esperar apenas uma única palavra no final? Apenas Aristóteles, a palavra Aristóteles, aparecendo no final dessa sentença, torna ela verdadeira. Então, como é que você tem um contexto de alta precisão preditiva? É melhor de enxergar o sinal. Porque a pessoa vai criar uma expectativa muito forte, e se a palavra que ela espera realmente aparece, eu tenho uma expectativa satisfeita. Se a palavra é diferente, como se fosse Platão, eu tenho uma expectativa violada. Com base em violações de expectativa semântica e léxica, apenas a pessoa que tem a crença vai criar uma expectativa, e por meio da violação da expectativa ou satisfação dela, eu posso inferir qual é a crença subjacente que está gerando a expectativa e modulando esse sinal. Então, o sinal da semântica, eu não vou explicar exatamente como é que ele é obtido, porque é muita coisa, ele é uma negatividade que ocorre 400 milissegundos após a apresentação de um estímulo que é semanticamente inesperado ou incongruente, nesse caso inesperado. Então, se eu apresento essa sentença a um filósofo, palavra por palavra, e ele tem conhecimento, e eu coloco eletrodos em sua cabeça, o que eu verifico é um sinal desse tipo. Então, aqui é o momento da apresentação de estímulo, a palavra Aristóteles, mais ou menos aos 400 milissegundos, eu tenho o que se chama de N400, nesse caso, atenuado. Um N400 atenuado, nesse caso, corresponde a uma expectativa semântica satisfeita. Se o mesmo filósofo, ele lê uma sentença que também gera uma predição mega precisa quanto à palavra final, como Zinão de Leia foi discípulo de, ele lê Platão, que é falso. Ele vai apresentar um N400, uma negatividade aos 400 milissegundos, o pico dela, que corresponde a sua expectativa semântica frustrada. A ideia é de que eu não tenho mais agora apenas dados observáveis do estilo input, output, comportamental. Eu apenas tenho um input e eu, de alguma maneira, consigo ampliar, amplificar o sinal do que está ocorrendo internamente na black box. Então, a partir do que está ocorrendo ali dentro, eu consigo inferir uma crença. É claro que esse sinal limpo, desse jeito, não é obtido apenas numa única leitura. eu preciso fazer uma média de 50 sentenças verdadeiras e 50 falsas para obter um sinal desses. Então, por causa da limitação do IEG, não tem como saber se a pessoa sabe esse fato particular. Mas apenas se ele sabe um conjunto de fatos. Digamos, 70, 80%. Precisa saber tudo. Então, a diferença é que apenas a pessoa que tem conhecimento desses fatos vai apresentar essa diferença no sinal. Essa é a média das, nesse caso não eram 50, mas eram 100 frases, não, 80 frases, 40 verdadeiros e 40 falsas. Então, só a pessoa que tem o conhecimento do que é verdadeiro e o que é falso do que é verdadeiro vai criar expectativas e quando a palavra final torna a sentença verdadeira, tu vai ter uma expectativa satisfeita e um sinal atenuado. Quando for uma expectativa frustrada, vai ter um N400. Agora, como é que... O N400, ele foi descoberto com sentenças envolvendo anomalias semânticas. Eu não preciso saber nada sobre o mundo. Não preciso conhecer um fato específico para detectar que uma anomalia semântica é falsa. É tipo uma falsidade a priori, digamos. Se eu digo a minha irmã vai se casar com o meu joelho. Eu não preciso saber um fato do mundo. Se eu ler a palavra joelho no final da sentença, tem o N400. Se eu ler o meu amigo, aí faz sentido. Então, nesse caso seria plausível para um não-filósofo. Todas as sentenças falsas teriam que ser plausíveis. Não pode ser nada absurdo. Então, se a pessoa ler que TT tem um diálogo de Aristóteles e ela não sabe o que é verdadeiro, faz sentido. Aristóteles é um homem conhecido e vai ter uma resposta atenuada. Porque não há uma expectativa forte. Então, as sentenças que eu selecionei, e não vou falar essa parte mais lógica, elas têm que ser de tal maneira que o contexto constrange a expectativa a uma única palavra. Então, TT é um diálogo de Platão. Apenas a palavra Platão aparecendo no final dessa sentença vai torná-la verdadeira. Agora, uma outra sentença que é acerca do mesmo fato, Platão escreveu o diálogo T, é escrito de tal maneira que não gera uma expectativa forte. A pessoa lê, Platão escreveu o diálogo, escreveu vários diálogos. Então, o N400, ele tem um sinal muito mais forte quando é uma expectativa frustrada em contexto de alta precisão. Então, por isso, tem que ser selecionadas sentenças desse tipo. Vou passar tudo isso. Como é que a gente está de tempo, Samuel? Bom, beleza. Então, o que é esperado? É que nesses dois... No caso da filosofia, eu escolhi essas sentenças apenas porque era mais fácil de achar voluntários. Mas pode ser qualquer conjunto de fatos ou crenças. Até mesmo se for um detector de mentira, por exemplo. Um criminoso que possui conhecimento dos fatos do crime, da cena do crime. Então, não precisa ser de filosofia, obviamente, mas pode ser qualquer conjunto de crenças. Então, se eu pego dois grupos que eu já pressuponho conhecimento maior em um do que em outro, os resultados esperados são esses. Uma diferença nos... grande, no N4G, dos filósofos e nos não filósofos, alguém que ignora a maioria dos fatos aludidos. Uma diferença... inexistente praticamente, porque é tudo plausível. Agora, nesse caso, nós não teríamos uma leitura de mentes, uma extração de uma informação nova, porque a gente já pressupõe que os filósofos saibam e que os não filósofos ignoram. Agora, seria possível com inferir, com uma probabilidade satisfatória, digamos, 80%, 90% dos casos, apenas do sinal eletrofisiológico. Se o cara é filósofo ou não, ou possui conhecimento de certos fatos ou não, sem perguntar para ele depois, experimentos, para verificar se está certo ou não. De acordo com os dados obtidos até agora, dá para verificar um padrão bem forte. Então, eu diria assim, a gente teria uns 85% dos casos que seria certo. Mas a ideia é que, se isso ocorrer, eu teria como, de certa maneira, ler a mente da pessoa de um modo bem grosseiro, extrair uma informação do seu cérebro que ela não me passou de modo voluntário. Então, esse aqui, isso que foi obtido no laboratório, eu só botei o nariz e duas orelhas para ficar mais intuitivo, porque isso aqui é o mapa topográfico. Então, isso aqui é o centro da cabeça. Então, em vez de estar tridimensional, ele está chato, achutado. o N400, ele tem uma distribuição centro-paretal, cada pontinho desses é um eletrodo, são 128 eletrodos. E isso aqui é o dado obtido subtraindo esse sinal das falsas das verdadeiras. Porque tanto as palavras que tornam a sentença falsa, como as palavras que tornam a sentença verdadeiras, elas têm algo em comum, elas são palavras, a pessoa detecta vários níveis mais básicos. Então, o sinal, ele é o mesmo até um certo ponto. Então, aqui começa o processamento semântico, mas antes do processamento semântico tem várias etapas que não diferem em termos se a palavra ela se encaixa ou não no contexto. Então, quando eu quero ver apenas a diferença entre as duas, eu quero ver apenas como o cérebro responde a falsidade ou a violação da expectativa semântica, que seria mais correto. eu pego o sinal das falsas menos o das verdadeiras e eu vejo apenas a diferença entre as duas condições que dá esse gráfico. Então, aparece uma negatividade que é mais ou menos aos 400 milissegundos, o N400, e o que foi verificado sem querer foi que há também uma positividade frontal que, de acordo com esses autores, eu não vou chegar a ler isso, isso teria que relacionar a violação da expectativa léxica. Eu só queria explicar bem rápido qual é a diferença entre expectativa semântica e léxica. Então, a expectativa semântica tem a ver com conceitos, o conceito que uma palavra expressa. E a expectativa léxica tem a ver com a predição de uma palavra específica que aparece na tela, com uma entidade física, certo comprimento, certas letras. Então, se eu espero a palavra cachorro e aparece a palavra cão, em termos semânticos não faz a menor diferença, mas em termos léxicos faz toda a diferença. Então, como é que as frases sejam selecionadas? Elas geram uma expectativa por uma única palavra no final? Que nem, TT tem um diálogo de Platão. Tu não apenas pensa em Platão em termos semânticos, se tu lhe cant, gera uma violação. então tu viola a expectativa semântica, mas tu esperava a palavra Platão e tu geraria uma violação léxica. Então, seria uma maneira de ver dois níveis de processamento, semântico e léxico, que eles possuem uma distribuição diferente, polaridade distinta e também, temporalmente, aqui ocorre mais ou menos aos 400 milissegundos e lá aos 600. Você vê que aqui está no mesmo, ele já começou, mas o pico dele é aos 600. Então, a diferença entre, esse é o experimento das sentenças bizarras que nós replicamos, então a diferença é que nesse aqui não havia grande precisão de predição e vocês veem que a parte frontal também não está positiva, não tem um p600. Não, não é p600. É pós-posterior n400 positivo. É um outro pnp. porque aqui não há uma expectativa léxica muito forte, minha hipótese, mas eu tenho que ver melhor disso. Três minutos. Três minutos? Tá. Esses aqui são os dados até agora, na verdade, tem mais umas três pessoas. Normalmente, isso aqui, eu misturei o experimento das sentenças bizarras e as filosóficas. Então, para explicar normalmente o que era previsto, que a resposta das falsas ou bizarras, não, das verdadeiras ou congruentes tem que ser sempre mais positiva que a das falsas ou incongruentes. Então, vocês dizem que sempre tem essa diferença aqui, isso aqui é uma pessoa, resposta verdadeira e falsa, resposta verdadeira e falsa, e sempre há, elas nunca se cruzam, sempre fica o das verdadeiras ou congruentes mais positivo que o das falsas ou incongruentes. tem que usar um padrão entre várias pessoas. Eu só vou mostrar, tem um tempinho ainda, que é só um videozinho, que é aquele mesmo, aquela mesma imagem. Então, aqui é a diferença. Nesse, essas cores, o verde representa mais ou menos zero. Então, esse é o momento do estímulo. Como é que essa é a diferença entre as falsas e as verdadeiras e no início o sinal é o mesmo para as duas? Então, não há nenhuma diferença entre as duas condições. Aqui está passando o tempo, 40 milissegundos, o componente de interesse ocorre aos 400 milissegundos e ele começa a aparecer 200 e poucos milissegundos após o estímulo. Então, aqui 100 milissegundos após o estímulo. essa é a média de 9 pessoas. Então, daqui a pouco vai começar a ficar azul nessa região. E lá em cima está o azul corresponde à negatividade e o vermelho à positividade. Então, o N400 começa agora mais ou menos é uns 3, 4 microvolts a diferença para o N400 que é bastante para a gente. Então, aqui já começa o N400, 300 milissegundos região centro-parital mais o esfero direito que o esquerdo. Começa uma positividade frontal e isso aqui eu ainda não entendi o que está dando que é o mastoide esquerdo. Esse é o N400. Esse é o pico máximo e ele é um componente muito grande ele se mantém durante os 250 milissegundos que é bastante. 400 e pouco e continua lá o mastoide e a parte frontal. Depois vai diminuindo. Então, digamos só o cérebro do filósofo apresentaria isso aqui. O do não filósofo teria que ficar todo verde. Mas isso aplicaria a qualquer conjunto de conhecimentos e não apenas seria um detector de filósofos. Não tem a menor utilidade. É só perguntar que ele responde se ele é ou não. Mas é é isso. Obrigado. Então, agora a gente abre para um aumento de lei. Ricardo, minha questão é a seguinte, se puder depois retornar em uma das imagens, tem a questão da positividade ali. Isso. e a questão da negatividade. Explica melhor, assim, para quem não tem esse conhecimento tão profundo, essa positividade está relacionada à maior concentração elétrica. Como é isso? Sim, isso de... O Ginter... Não sei se você está indo aqui. Saberia muito melhor do que eu. Porque, para mim, é uma dúvida exatamente a polaridade. porque tanto o negativo é uma ativação. Não é que esteja... Só o referencial. Você tem dentro de um referencial que é positivo e negativo e negativo. Mas o N400 é uma ativação, não seria uma... Mas o positivo também é a referência. A referência é o teu menos é para cima e o teu mais é para baixo. Mas a questão... E a referência é natural. A questão seria, sim, relacionada à maior atividade frontal ou... É, não. Tu tem mais atividade na frente, deixa eu ver. Tu tem mais atividade na frente, só que ela não é que está igual, tu está na mesma direção. Então, tu pode estar com o teu setinho pulando para cima e o teu setinho pulando para baixo. Está mudando. Esse é o ponto central. Ele está fazendo a diferença entre dois sinais. O de cima e o de baixo e o negativo. O de positivo. E a referência é a referência padrão, né? Porque se eu não me dar uma referência padrão, a cada um fazer a sua e a nossa sabedoria. Esse é o outro. Ok, obrigado. Felipe? Eu queria que tu falasse um pouquinho só da questão da medida que a pessoa que é exposta ao projeto de certo lugar. Ela também deve estar pré-disposta a ler e estar com a mente focada ao pé. Sim. e eu queria que eu falasse um pouco sobre isso até que ponto isso é importante para os usos práticos do certo governo e questões éticos, né? Os usos dele. Ele predispõe, ele... A pessoa que é exposta ao teste, ela se supõe, né? Teoricamente, no uso da pessoa que ela deve estar pré-disposta com o ambiente ali para que se possa inferir uma conclusão sobre uma inferência sobre a sua mente. Sim. Nesse caso, seria um experimento bem inocente porque a gente pede para a pessoa depois ter que fazer um questionário mais ou menos vendo o grau de conhecimento e ela sabe o que está sendo testado e ela sabe exatamente quais são... De que natureza é esse conhecimento. Então, não é nada roubar informações privadas, isso não existe. Você tem um dado bem grosseiro que meio que dá para inferir com uma boa probabilidade que ele possui uns 70, 80% de conhecimento daqueles fatos. Mas é uma coisa bem, assim, superficial. E quanto a pessoa está atenta, eu não sei o que é melhor nesse experimento. Eu peço para algumas pessoas anteciparem mentalmente a palavra e outras apenas para lerem. E está dando o mesmo efeito, assim. E todo mundo presta atenção, né? Mas eu não sei qual é a melhor maneira de fazer uma predição mental, assim, ativa ou a pessoa simplesmente lê sem saber o que ela está fazendo, apenas lendo o que está aparecendo. Por que que aquela manchinha azul está do lado direito, hemisfério direito, não hemisfério esquerdo? A literatura, normalmente, a descrição dele é centro-paretal mais hemisfério direito do que no esquerdo. Então, por que isso ocorre? Não sei, mas deu mais ou menos o que tinha que dar. O que eu achei muito estranho foi que em nenhum lugar é citado esse hemastoide aqui. O hemastoide fica aqui atrás da orelha, né? Então, normalmente, é sempre mais na direita do que na esquerda. Isso aqui não devia ocorrer, não sei o que está dando, essa positividade. Só que vai depender se é de prime em semântico, se tu lê dois conceitos associados ou não. se tem a ver com conhecimento ou se é de crenças bizarras, de proposições bizarras. Eu acho que era mais mais negativo também aqui para frente. Você acha que eu tenho aqui o gráfico? Ah, não, não muda muito. Esse aqui é das bizarras. E pessoas canhotas mudam? Inverte? Só que o que ela fez tinha que clicar. Esse aqui eu não sei porque é semântica. Não. Pois ela fez, só que ela piscou demais. Ela piscou demais e mandou para ver se não. em alguns testes alterou. Mas eu não sei... Ele realmente usou o braço direito. Aí os canhotos... Mas normalmente eles pedem, mesmo nesses experimentos, homens destros. Muitas vezes. É porque a capacidade linguística está associada com o hemisfério que domina a linguagem está associada com o CC destro e o canhoto. E isso parece que seria uma coisa linguística. Por isso que é estranho. Porque a linguagem está mais no hemisfério esquerdo. E tem, por exemplo, um experimento com predição de ação. Quando eu predico que uma pessoa vai mover a mão, o meu próprio... é o ritmo mu, ele tem uma supressão. Se eu predigo a ação. E é assim. Se a ação da pessoa vai ser com a mão direita, vai ser o hemisfério esquerdo que vai apresentar a supressão. Então, nesse caso, acho que eu faço toda a diferença se o hemisfério. Obrigado, professora. Isso é algum experimento? Tem microfone aí? Ah, não. Tem aqui na frente. O que tu falaste agora para o final? Tem algum experimento que tu fizeste que daria para prever, no caso, a escolha futura da pessoa? O que é que ela vai? Não. Não, o que mais foi feito foram esses de semântica. Saber o que chamar, tá. que a pessoa já tem conhecimento, mas não o futuro, assim, que fala. Se eu vou ficar aqui agora ou se eu vou sair. Não. Não teria como prever isso. Eu tentei replicar um que era parecido com o experimento do Liberty, só que envolvia, em vez da... Antes de eu agir, que foi o que eu falei agora, se eu antecipo a ação de uma outra pessoa. Tipo, se eu antecipo que o Samuel vai mover a mão, antes dele mover, eu já tenho uma supressão no ritmo mu no sensorimator córtex. Eu tentei replicar, mas não consegui. Então, até não é possível, então? Ainda não consegui. É por causa que eu precisaria de um gráfico tempo-frequência, que o nosso salvatore ainda não tem que atualizar, ainda não está gerando. Só uma curiosidade sobre os sensores de mentira. Fizestes alguma pesquisa já sobre esse tema? Sim. Eles tentaram fazer, utilizar isso como um detector de mentira. Na verdade, o ideal seria utilizar o teste, o detector normal de mentira, que normalmente são sintomas mais de emoções, e aqui, não é uma mentira, mas apenas a pessoa que sabe, ela cria expectativas que o inocente não sabe. O criminoso tem conhecimento da cena do crime. E o, digamos, o detector de mentira para um criminoso. E o inocente ignora. Então, apenas o criminoso ia criar expectativas, então, daria para aplicar. Só que, no caso, aqui são crenças muito fortes. E se é um criminoso que ele lê sentenças que descrevem fatos da cena do crime, ele pode não ter prestado atenção em tudo. Ele pode não ter visto detalhes. Tem que ter mais ou menos 80 sentenças. E isso é difícil. E é muito difícil verificar numa pessoa. Seria muito mais fácil se eu, em vez de detectar se o Samuel é filósofo ou não, eu pego cinco pessoas do grupo A, cinco pessoas do grupo B. eu sei que um grupo é de filósofos, outro não. A minha tarefa é descobrir qual o grupo é de filósofos. Aí é muito mais fácil. Agora, se é uma pessoa só, é mais complicado. Professor, que tem a expectativa da crença e conhecimento, isso tem várias consequências filosóficas bem interessantes que vale até explorar. No caso das pessoas que sabem, que têm a expectativa correta, que são os filósofos, o conhecimento para eles seria igual simplesmente à crença satisfeita. Você identifica que a crença foi satisfeita. Sim. Na verdade, você vê a insatisfação da crença. E é isso. Mas você que faz o experimento sabe quais são as respostas verdadeiras. Bom, então, se você pensou a respeito do conceito de conhecimento, a gente discute muito isso, essa relação de conhecimento com crença da verdadeira, mas do ponto de vista do cérebro não funciona bem assim. Parece a mesma coisa. Exatamente. Não é, mas não parece a mesma coisa, mas a verdade não é o que desempenha o papel. Porque a satisfação ou não satisfação da expectativa é que desempenho o papel. É que não tem acesso às crenças. A crença está modulando o sinal. É alguma coisa, tem várias etapas, ela é recrutada, modula o sinal, mas tem várias outras coisas. Então, você tem um efeito de uma crença, o sinal varia em função da crença. De certa maneira. É mais abordante aí. Isso. Sobre conhecimento e crença. é que normalmente a pessoa que tem uma crença, ela não pode dizer eu acredito que pê, mas pê não é verdadeiro. Nenhuma pessoa vai dizer isso. Então, mais ou menos, ela acha que ela sabe. A não ser que existem graus de crença. Aí é... porque os que não sabem o que se mostra no M400, os que não são filósofos, não é que eles sabem o que é verdadeiro ou falso. Eles não têm nenhuma expectativa. Mas eles também não arriscariam nada naquelas fases. Se alguém perguntasse, mas isso é verdadeiro ou falso? Eles não arriscariam nada. Então, para ele, é plausível. Está tudo bem. Não tem uma expectativa no ouvido. O filósofo já tem. Então, o mundo para ele está mapeado de um certo modo que se aquela expectativa não for satisfeita, alguma coisa se manifesta. Aquilo revelaria. Ele acha que aquilo é verdadeiro. É interessante a gente pensar do ponto de vista da verdade. Sim, porque a satisfação poderia não ser aplicada só no teste. No teste, a satisfação é dada pela frase completa. Mas, na realidade, a frase é satisfeita por um fato. Talvez não. Bom, a gente possa fazer experimentos por parte e representar Platão. E muitas vezes eu vejo pessoas que fazem experimentos, eles têm dados significativos, mas a hipótese deles não é muito boa. Então, eu estou mais preocupado em tentar ver uma diferença e depois, mais ou menos, teorizar o que está gerando essa diferença. A minha hipótese é que a crença é recrutada e ela, durante a leitura, a crença, ela é utilizada de um modo preditivo para antecipar a próxima palavra. E, dependendo do... Se o contexto constrange bastante a expectativa, a precisão quanto à próxima palavra, você cria uma expectativa muito maior. E o N400, ele está inversamente correlacionado com a probabilidade da palavra final. Uma palavra muito esperada, no contexto de alta precisão, tem N400 fraco. uma palavra muito inesperada, no contexto de alta precisão, N400 forte. Tá, e a pergunta para o Winter, só para ele explicar de novo, a gente realmente, foi um pouco a minha pergunta de ontem, não era tão complexo quando você entendeu, é simplesmente para explicar o que é que se mede. Porque, o que a gente... O que se mede é esse, meu Deus, eu não sei qual seria a solução melhor para o português. Event Related Potential, e é isso só que o EG Médio, e isso é sempre em relação, então, podia explicar um pouquinho melhor o exemplo que isso que acontece, porque a pergunta é aquela tese, é a diferença, o que é negativo ou positivo? Então, se mudar a referência, você mudou. uma coisa menos maluca, por exemplo, do que a eletricidade, que normalmente a gente não enxerga, mas pensa o seguinte, pensa como o nível do... Pensa como o nível, né? Tu coloca o teu zero em algum lugar, então, nós costumamos botar o zero no nível do mar, então, tu vai ter, sei lá, 100 metros para cima do mar, vai ter 100 metros para baixo do mar. Não bota o zero no nível do mar, bota o zero, sei lá, aqui em Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre ainda está muito baixo, bota um pouco mais para cima, bota em Caxias, tá? Daí onde é que nós estamos? Nós não estamos, sei lá, 30 metros acima, nós vamos estar 500 metros abaixo do zero. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa, eu tenho um limiário, eu tenho uma quantidade que está medido naquele lugar, mas é como se eu tivesse um monte de nível, uma curva de nível, não sei. Então, eu vou olhar a diferença daqui para cá, se eu estou olhando em cima e embaixo, esse cara está embaixo desse aqui, esse aqui é negativo, esse é positivo, tá? Mas se eu fizer o contrário, se eu botar o meu zero aqui embaixo, os dois são positivos. E essa é a jogada. Isso é muito útil quando eu faço uma diferença, que é uma coisa menos a outra. Se eu pego um sinal menos o outro, por exemplo, ou uma quantidade menos a outra, eu posso quantificá-las em termos de coisas que ficam acima de zero e coisas que ficam abaixo de zero. No fundo, é dizer, A está na frente de B ou B está na frente de A. é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso, por exemplo, ali na frente tem tudo vermelho, né? Sim, mas o ponto de referência é um... Ele é uma referência neutra, no fundo, que está auricular, eu acho, tá? E todos se referenciam para ele, tá? Então, vamos dizer, aquilo lá é o zero dele. Eu acho que é o de cima, Eu não sei se vocês usam isso ou os auriculares, tá? Mas tanto faz, porque o objetivo de ter o zero é que... Imagina que eu vou... Eu tenho um monte de canais um perto do outro, né? Qual é... Eu vou juntando dois canais cada vez mais próximos um do outro. Qual é a diferença ao longo do tempo entre dois canais que estão totalmente próximos assim um do outro? Né? Se eu estou medindo a quantidade naquele lugar, ele menos ele mesmo dá zero, tá? Então, vai ser zero ao longo do tempo. Então, eu tenho que ter uma coisa comum para ser isso menos isso, depois este menos ele, ele menos ele, ou estes, né? Enfim, mas eu tenho que ter uma coisa assim. Ele tem um padrão, tem uma referência, né? Ela... A referência, ela é escolhida de forma a... a fazer com que, geodesicamente a coisa seja igualmente distribuída e tu tem um globinho, né? Vamos dizer assim, tá? Para poder medir distâncias, né? E... Para esse tipo de problema aqui, como eu disse, se tu quisesse fazer montagens diferentes, você podia. Ah, onde é que elas são outras? São outras quando eu quero olhar lá uma regiãozinha particular. Mas aqui não, eu estou olhando toda a cabeça. Eu estou olhando toda a cabeça, é interessante eu ter uma referência. se eu vou olhar o mapa do mundo, por exemplo, eu quero ver as coisas igualmente espaçadas, eu uso um globo, né? O globo é a melhor forma porque... É um globo, né? Eu posso olhar numa planificação diferente e daí o que eu vou ver? Eu vou ver os continentes distorcidos, isso pode ser até vantajoso em algumas situações, que até é vantajoso mesmo, senão tu não faria um mapa diferente, né? Mas se eu quiser só ver, ah, eu quero ver a forma aqui desse continente nosso, eu vou olhar num globo, né? É melhor. Que é a mesma coisa, tá? Só que eu não vou fazer com uma coisa geográfica, eu não vou fazer com montanhas, eu vou fazer com potencial elétrico, tá? Então, se eu olhar lá para a cabeça, está tudo lisinho, mas se eu olhar para as diferenças de potenciais, não. Elas estão mudando. É que eu estou medindo uma outra quantidade, estou medindo uma quantidade elétrica, né? Essa pode mudar. A cabeça não tem um cucuruto aqui, ela não fica variando, mas é mais ou menos o que acontece com o potencial ao longo do tempo, né? Ele vai formar um cucuruto, na verdade, ela não é um cucuruto, o cucuruto está na frente e ali o que tem é uma baixada para trás e eu posso fazer o contrário, né? Posso fazer assim também e tu vê que isso vai mudando ao longo do tempo, que é dinâmico, e ele olha isso algum tempo, né? Dá o estímulo e espera para ver como é que a morfologia anda, né? Ele muda ali ao longo do tempo que tu vê formar isso aí. Essa é a jogada do mais e do menos. Espero que eu não tenha complicado ser mais do que eu judei, mas a ideia é mais ou menos essa, né? E eu não sei, só eu vou fazer, posso fazer um comentário rapidinho, assim? Eu concordo que a palavra crença e conhecimento está... É que tu olha para o negócio e tu não está medindo a crença, tu está medindo conhecimento. O cara sabe aquelas respostas, tu não está detectando se ele é filósofo, sabe se ele sabe aquelas respostas, né? É basicamente isso. Ele não está fazendo, não está lendo a mente, nem nada disso. Essa é a... Acho que é o ponto da coisa. Obrigado. A última questão com a Beatriz. A gente fecha. Ricardo, a gente estava conversando hoje mais cedo e agora você deu uma resposta para o Adriano que eu fiquei meio querendo continuar o assunto da manhã. A gente estava falando em análise estatística e sobre como há um problema em estatística quando você pega os teus dados e analisa em relação a uma variável, não dá os resultados que você queria, então você procura uma outra variável para analisar em relação a isso. O nome desse fenômeno é p-hacking, é uma forma de trapacear com análise de dados. Então, você, com a pressão de publicar, isso se tornou um problema recorrente em neurociência porque para tentar gerar resultados estatisticamente significativos eles fazem bastante p-hacking, então existe uma forma inclusive de você testar se algum resultado foi hackeado. E aí agora você respondendo para o Adriano você disse não, eu estou vendo, estou gerando os dados para depois formular uma hipótese. Então, me parece que você pode incorrer se você proceder dessa forma no problema do p-hacking. Você vai esperar encontrar algum resultado significativo para formular uma hipótese que corresponda ao seu resultado. Então, assim, é um comentário para saber o que você pensa sobre isso, mas também é um alerta sem ter cuidado. É que no caso do N-400 eu havia previsto que tinha que ocorrer o N-400. A minha hipótese predizia isso. Agora, a surpresa foi a positividade frontal, que não sabia porque isso estava ocorrendo. Então, é apenas, eu não sei explicar exatamente por que isso corre, mas o do N-400 não é, então, para o N-400 havia uma predição empírica, vai ter que correr uma negatividade na região centro-parital apenas nas falsas. Então, nesse caso, havia uma predição que foi corroborada até agora, mais ou menos. Só que isso tem nove pessoas. E o que é mais, assim, eu tenho o dado e depois eu tento formular uma hipótese, isso se refere à positividade frontal. Porque eu não tenho muita confiança de que é exatamente isso. Eu achei esse artigo faz pouco tempo, que fala da expectativa léxica e eles falam desse PNP que ocorre aos mais ou menos 600 milissegundos e do PNP anterior que ocorre mais na esquerda, parede frontal esquerda, mais ou menos aos 400 milissegundos também. Isso está sendo verificado, mas eu não... Como é que tem 128 canais? Seu cara vai ver... Tu sempre vai achar, mesmo que não haja diferença nenhuma entre as duas condições, sempre vai achar um canal que coincida em cinco ou seis caras. Isso é por acaso. Muito obrigado. Então nós encerramos a parte da tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.